Quantos anos tem? Se eu disser que tenho 25, dá pra passar? Dá, né? E 18 anos? Imagina pra você que eu tenho. Pois já os tive e não joguei fora, então eu tenho. E também tenho 15, por incrível que pareça. E 5 anos? Ah, sempre tem. A cada sorriso espontâneo, a cada contato com quem ama. Mas também tenho 60, 70, 80 ou mais. Ao ouvir a voz, os que já viveram. E ao me ver em seus ensinamentos, em sua síntese de experiência. Escolhendo o caminho da simplicidade. E alertando a minha personalidade porque realmente tem valor ao longo da vida. Volto a ter meus 10, 11 anos, cada vez que me entusiasmo pela vida. Cada vez que quero me aventurar, conhecer o mundo, crescer e fazer coisas de gente grande. Hoje, ainda sonho em ser gente grande. E fazer grandes coisas pela humanidade. E sonho com um mundo novo e melhor. Me inspira os feitos heróicos dos grandes homens e mulheres de todos os tempos. Com qual idade somos donos do nosso nariz e temos maturidade para fazer nossas escolhas? 18? 21 anos? Herdamos meio inconscientemente de gerações anteriores, dos que convivemos, dos ditâmes do mundo e seus costumes. Nosso jeito de pensar, de querer, de agir. Em relação à conquista da nossa verdadeira identidade, ainda estamos engatinhando. 20 anos? Quantos anos tenho? Se eu disser que tenho a idade do meu corpo físico, essa é a qual normalmente nos remedemos. Não estou sendo precisa, pois quantos anos tem os átomos que compõem o meu corpo? Milhares, infinitos, que a Cilize ainda nem conseguiu contar. Quantos anos tenho? Quando vejo a herdeira da sabedoria de povos e civilizações antigas, aí tenho 500, 1.000, 2.000 anos ou mais, a idade dos renascentistas, dos romanos, dos gregos, egípcios. Quando penso na dimensão divina, na plenitude que minha alma assume alcançar. Quando penso na vida guiada pelo Espírito, livre dos limites da matéria, aí não tenho idade alguma, ainda nem nasci. Quanto a vida há em mim, a espera de nascer. Quanto a vida em mim está no umbral da consciência, esperando o justo momento de existir. reflito a lei do eterno retorno, renovando-me na espiral da vida. Estou sempre fechando um ciclo e começando o outro. Prestes a morrer e prestes a nascer. Quando fecho os olhos e sinto, lá estão todos os anos vivos em mim, me lembrando o que foi. Quando abro os olhos e sonho, lá estão todos os anos vivos em meu coração, me mostrando o que sou, o que posso ser. Qual a minha idade? Isso não importa. O que importa é viver o presente com toda a sua eternidade.